Tem ciência dessa mudança que houve por conta dessa ocorrência? Isso, vamos fazer um vídeo disso. Sim. A PM mudou, puxou a causa, o que mudou? Eu sempre tive essa dúvida de saber. É que nem eu falei pra você há pouco antes. Que eu tinha essa consciência de que um dia ia dar... Não sabia que ia dar esse boom. Mas que qualquer dia ia dar uma zica lá, porque a gente tava sendo incisivo. Mas que momento lá, depois da ocorrência, que deu esse rolo todo, você falou Nossa, eu acho que nós quase acabamos com a polícia. Ah, foi depois que a gente tava já na efrevescência da coisa. Depois dos dias que já tava no Romão Gomes. Porque o negócio, a gente foi posto numa... Tirado da geladeira e posto num caldeirão fervente. Então a cabeça tava... Porque não foi no ato da ocorrência. Não, a ocorrência... Passou um tempo, teve a investigação da reportagem. Foi assim. O que é rio aconteceu no dia... Três, quatro, sete? Foi dia dois, não. Foi dia dois, três e quatro. Foi nas noites intercaladas. Três, cinco e sete. Três, cinco... Não foi sete. Três, cinco e seis. Fala sete porque passa na noite. Da noite, da madrugada. Mas foram três dias mais incisivos. Que foi filmado. Que foi filmado. Tava lá quatro meses, tal. Aquela... E... Por quê? Já... E culminou nisso... Por quê? Foi ir no carnaval. O carnaval, uma viatura, duas... Viatura, três... Ia pra... Ainda tinha desfile. Tinha ir lá na Ulisses Guimarães, onde tinha desfile. E as outras tudo voltava. Porque era tudo pra ficar lá. Mas a gente voava. Naquele tempo tinha... Podia voar. Aquilo que era voar. A gente voava lá no sexto I. Que era tudo seis, né? Um era M, outro era I. A gente ia pro I. O I é Santos. Santos. Então, quando tinha nada o que fazer, a gente ia lá ver se o clima tava bom e voltar. Aí, o que aconteceu? Aí que foi o ápice da coisa. Porque o prejuízo maior foi que pegou droga na avenida. Que a gente já conhecia as figurinhas marcadas. Né? E também lá na naval. Aí eles tinham que fazer alguma coisa. Aí foi que montaram. Toda aquela estrutura não foi. Eles contaram uma história bonita. Que chamaram o cinegrafista. Porque um cara foi tratado indignamente pela PM. Aí o tal do Pica-Pau foi lá e filmou. Com uma câmera de alta resolução. Que era de uma das emissoras de televisão. Ela filmava. Tinha uma resolução de infravermelho. Então, filmava bem à noite. Tudo. Então, eles montaram. E, pô. Mas aí eles viram. Pô. Mas aí tá um policiamento até que, né? Até na época, pra filmar. Se filmasse só aquilo, nós vamos ter que pôr um deflagrador aí. Um... Né? Com agente... Um tempero maior. Um agente pra pôr fogo nessa fogueira aí, né? Um... Uma chama piloto aí. E foi. Aí foi. Onde foram postos... Então, daí dia 31, você que lançou no Jornal Nacional, você tava onde? Quando você descobriu que tava... Não, não descobriu. Isso daí... Foi. A gente foi pra... No desenrolar. Bom. Teve esse... Toda essa gente, tudo... Enfim. A gravação. Teve a ocorrência, a gravação... Mas só uma pergunta. Ninguém desconfiou de uma câmera ali? Olha... Só tem uma pergunta, lembra? Não. Tipo, alguém não fala assim... O que é aquilo ali? Não estão vendo nada, não? Você vê. Eu vou falar um negócio que nem no inquérito não tá. E quiserem acreditar, acredite. Porque eu... Uma das noites eu vi uma luzinha vermelha. E eu falei... Será que estão filmando? Mas não tinha nada. A gente... Que se foda. Estamos fazendo... Isso daqui é comum. Se estiver filmando, o problema é deles. Porque arma não é. Né? Já fiquei... Mas não é. E também não liguei. Você viu na janela. Na janelinha. É, deu uma janela mais pra trás. Porque é tudo sem vidro e tal. Mas... Tanto é que eu olhei e... Não deu pra ver, mas apagou. Eu falei... Bah... Se foda. Entende? Filmando. Naquela época... Tá bom. Era coisa impensável. Entende? Então... Pau no gato. E também aquilo era... Como foi falado aqui já. Corriqueiro. É um água... O que apareceu nas fitas... É água com açúcar. Porque se tivesse aparecido outras coisas... Era muito mais difícil. Era... A gente ia ser crucificado na... Praça da Série Ponto Cabeça. Então deixa pra lá. E... E foi isso. Né? Então peraí. Você teve a gravação. Aí... Vocês não sabiam. Aí foi teve... Daí vocês foram pra congedoria... Antes de ir pro Jornal Nacional. É. Ficamos... A equipe toda, os dez... Ficamos doze, treze dias na congedoria. Eu e o outro soldado... Né? O Júnior. Ficamos lá na... Na Jau. Lá no trinta e seis lá. Como preso mesmo. No Jau. Prisão administrativa. É prisão mesmo. E pá. E ficamos lá. Ficamos uma semana. E vai. Vem um, vem outro. Fala pergunta besta e tal. E... E sempre aquela mesma história. Por isso que eu falei. Que o melhor polícia que tive foi o... Oliveira. O recruta. Na época. Ele segurou. Eles estavam... Eles não estavam na Jau. Estavam presos. Mas eles ficaram lá no expediente da congedoria. E ficamos. Aí eu saí da Jau. Eu e o Júnior. E ficamos mais uma semana no expediente da congedoria. Nada foi provado. Foi puxado o DVC de todos que estavam no hall do corrido. Tanto que morreu como os outros que estavam no carro. E tinha uma outra passagem por estelionato. Agressão. Era... Agressão à mulher. A mulher, né? Tudo que naquele tempo tinha. Maria da Penha. Nada. Tinha uns outros pererê. Mas... Enfim. Mas a PM tinha visto que já era... É... Caso banal, também não ia dar em nada. É que foi noticiado que não investigou. Na verdade, investigou. Investigou. Foi investigado. Foi visto. Mas a voz dele, a nossa, ia ter o inquérito policial. Que a gente ia, lógico... Culpado, sim. Eu confesso, jamais. Então, nada aconteceu. Deu tiro, mas... Ah, vou fazer residrografo de todo mundo na época. Na hora que foi fazer residrografo, todo mundo já tinha lavado a mão. Já tinha feito tudo da ziquizira para tirar qualquer resquício. Foi feito. Não deu nada. E... Isso é a real da ocorrência. Daí não adianta. Eu não estou criando nenhum Pokémon aqui. Né? E... Foi aí. Aí foi desencadiando a ocorrência aí. Aí nós ficamos esses 12... 12, 13 dias na congedoria. Fomos soltos. Voltamos para o mesmo horário. Certo? Teve uma ocorrência de um policial, por causa de, infelizmente, por causa de namorada que largou ele e tudo. Ele foi, deu uns tiros no cara, foi preso. Eu fui conduzir a família. Foi uma outra viatura que deteve ele, que foi prender em casa, que saiu a preventiva. Eu fui levar a família na congedoria. O tenente que estava lá, o oficial de dia da congedoria, era o mesmo que, quando eu cheguei, da ocorrência, da Zicaela... Mas você já está de novo? Eu falei, tenente. É. Estou cumprindo ordens. Ah, tá bom. É. Realmente não averiguaram nada mesmo. Então, estamos aí. Já estava. Vida normal. Voltei. Aqui não filmaram mais, mas voltei patrulhando. Patrulhei de novo na ocorrência, os caras, os outros policiais... Porra, você voltou lá, eu falei, ué? Estou normal. Normal, velho. Daí dia 31, cantou... Não, aí... Ficou uma semana antes, apareceu a fita. Apareceu assim. Apareceu, segundo tese, que diz a lenda, apareceu um policial, que era da Motomec, do 8º Batalhão. Vendo uma das viaturas, um dos Opalas ainda baixados, lá jogado, encontrou uma fita de VHS. Naquele tempo ainda era fita... Levou para casa e foi assistir para ver o que era. Ele, no mínimo, pensava que era filme pornográfico. Alguma coisa estava a largar. Aí, quando ele se deparou com aquelas imagens terríveis, foi isso a descrição que estava... Está no processo, né? E aí, o que ele fez? Levou para o comandante do 8º Batalhão, que é lá no Tatuapé. É, conhecemos. É. Paulo levou lá, o comandante, é lógico, chegou na vista dele, viu, identificou... Identificou, chamou o tenente-coronel Matheus, hoje, infelizmente, já falecido, né? Que é comandante do 24º Batalhão, e chamou ele para ver, ó, tem uma fita aqui envolvendo os polícia-seio, tal, tal, vem cá, vê, tal, tá vendo? O Matheus, quando viu a fita, já chamou o Ministério Público, porque o cara é ligeiro, entende? Chamou o Ministério Público, vamos chamar o Ministério Público, vamos mostrar para ele. Chamarrou. Já, né? Mas teve um oficial lá, um capitão, que passou por cima, já fez uns negócios que deixou o tenente-coronel Matheus muito contrariado, mas, enfim, né? É, aí nós fomos levados para a Corregedoria. Isso tudo antes de passar na TV? Antes de passar, uma semana antes. Aí ficamos na Corregedoria, ficamos alojados no 2º Batalhão de Choque, né? No primeiro alojamento. Então vocês saíram e voltaram, no mesmo... É, e ficaram nessa. E ficaram nessa. Aí saímos, tá, voltamos, ficamos alojados, ficamos presos, mas alojados, né? No alojamento, segundo, ali no 2º Batalhão. E vai, vem, ninguém sabe nem nada, os polícias dão uma ocorrência e tal, só assim que era uma coisa zica. E é chamado mil vezes lá para a Corregedoria para depor. Ó, como é que foi? Aí já no 3º ou 4º dia, o tenente. Da equipe que... Esse tenente foi da equipe que eu fiquei preso a primeira vez e ia lá. E eu falava, não, não tem nada não. E até... Ó, chegou uma hora que eu estava preso lá na Corregedoria, eu falei, vou contar de trás para frente para vocês verem que é verdade. Né? Então, pá. Porque ele já contou tantas vezes, né? Talvez, então, e não tinha muito farol. A gente contava pá, 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 pá. Ninguém inventava. Ah, porque teve uma nave espacial que veio, um outro correu. Não, não. Ninguém deu tiro, ninguém fez nada e tal, tal. Mas e agora? Aí tinha as imagens. As imagens com o disparo. Aí... Ó, você nos enganou. Ô, tenente. Pelo amor de Deus, tenente. Não ia produzir prova contra você mesmo. Não ia produzir nada. Só sabe. Culpado sim, como eu já falei, eu confesso jamais. Então, não faz esse misancê todo, que aqui, todo esse bonzinho, malzinho, isso é história para boi dormir. Entende? Pode, vai. Só quer que eu conto de novo? É isso, 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 isso. Onde seus caras... Mas não fui eu. É bom. Depois dá mais para frente. Então, beleza. E tal, me tal. Aí, no dia 31, que culminou, apareceu aí no Jornal Nacional, tudo, as imagens, eu estava de novo com o oficial de dia, com o oficial de dia da corrigedoria, que inclusive era o tenente da primeira vez, da outra vez, que eu tinha ido já a fardar, levado as famílias para depor daquela mãe, mãe e pai da menina, que o polícia tinha matado o outro, a ex-namorada, tudo, era uma zica também do cacete. E ele falou, porra, não, pra pau, assim. É, está aí, aconteceu. Ninguém me induziu, nada, o tiro foi para mandar eles embora, tal, assim, assim. Aí toca-se o telefone. era o comandante-geral da PM em Lisboa. Você está sabendo de uma equipe toda que está presa? Eu estava ouvindo o coronel gritar do outro lado do telefone porque ele estava possesso. Ele ficou até de pé. Eu desde lá falei, é mijão. Paulo, porque é uma equipe. 24º Batalhão, que foi todo preso aqui. Pensei que o senhor já estava sabendo. Um diretor jornalístico da Globo me ligou agora para a minha visão do que está acontecendo. Mas não chegou. Todo mundo já está sabendo. O comando-geral já está sabendo. Como? Ele pode falar assim? Filho das putas, estão querendo me derrubar. Por que estavam querendo derrubar ele? O governador tinha posto ele. Ele era tenente-coronel. Ele foi promovido a coronel e depois comandante-geral. Isso assim. Ele estava de férias. Ele estava de férias. Acho que na Europa. Chamaram ele. Você vai ser promovido a coronel e comandante-geral. Porque o Mário Covas detestava a PM. Detestava. Ele odiava. No Palácio do Governo só andava fardado. Só ficava fardado quem era do portão. Lá dentro ele não permitia ninguém andar fardado para ele não vir. Por causa da repressão que sofreu nos anos 70. Depois eu conto um episódio na hora do Romão Gomes e você me lembra. E ele detestava a PM. Detestava. Todo mundo sabia. Isso era sabido. Todo mundo. Então, o povo quer me derrubar. Por quê? o Lisboa deu o que a gente chama cangalha em 19 coronéis. Que quando ele saiu da academia como aspirante tinha coronel que já era capitão. Nunca, pelo umbril de um coronel ele deu cangalha em 1922. 19 foram embora. Nunca, naquela época, pelo umbril de um oficial superior, o coronel não aceitava ser comandado por um recruta. O quê? Prestar continência, falar senhor para um recruta. 19 coronéis foram embora. Foram embora. Pediram a reserva. Foram embora da PM. Então, ele estava possesso porque os caras queriam mesmo lenhar ele. Ah, é assim, assim ele contou mais ou menos. Aí eu fiquei sabendo antes de todo mundo que ia passar no Jornal Nacional. Ah, foi avisado. Foi avisado para ele. eu fiquei, que era umas sete e meia da noite, quinze para as oito. Então, o jornal começava oito e meia, mas já estava tendo chamada que a gente não tinha não tinha contado com televisão lá no alojamento. E, pó no gato, né? Aí, quando eu estava voltando, aí já estava todo mundo vendo. Eu já estava vendo as imagens da favela. Eu falei, azedou agora. Aí, os polícias tudo já ligeiro, né? Então, vocês viram a hora que passou no Jornal Nacional, vocês estavam na corredoria. É, eu, só eu. Os outros estavam tudo lá. No segundo choque. No segundo choque. Aí, aí foi aquele pavoroso. Aí fecharam a rua. Aí, maior terror. Fecharam a rua. Pá, e tal. Pra quem não é importante você falar isso aí, pra quem não viveu isso, acho que foi uma ocorrência simples. Simplesmente mudou tudo na PM. Aí, fechou a rua de segundo choque, já puseram prontidão. Só se falava nisso. Prontidão no choque. Sabe? E a gente, também a gente não tinha a ideia do desdobramento na rua. O boom que já tinha dado, já do jornal, na rua, dos outros dias. Aí, o que aconteceu? Aí, imediatamente, já era primeiro de abril, né? O governador pediu, é, pediu pra reunir toda a cúpula da polícia militar no segundo de choque. No segundo de choque. Né? E aí, bom, aí foi todo, foi todo mundo. Né? E aí, a gente era pra ir lá falar, ficar na presença do governador. Ele não quis, mas assim mesmo, todos nós, dentro dos alojamentos, ficamos todos algemados. Ficamos todos algemados. Dentro do alojamento, lá, seu governador tava achando você, você já fica algemado. Tá bom. Né? Vamos lá, espera, espera. Aí, a gente escutou o helicóptero descer, né? Que ele desceu lá no segundo de choque. Depois, de umas quatro, duas, três horas, subiu. Aí, aí veio um polícia lá e falou, ii, velho, azedou. o que foi. Ele terminou que vocês fossem todos presos. Ele contou o que ocorreu ali, mais ou menos, o que ocorreu que o governador tava lá explanando, ele querendo saber o que aconteceu, mostraram a fita, tudo, o que aconteceu assim, assim, assim. não, porque tem que prender todo mundo, o que... Não, é o seu governador. Aí, Lisboa mesmo, intercedendo, falando, explicando, ó, se o senhor der um depois, uma declaração agora, né? Que os policiais estão sendo afastados da rua, vão ficar aquartelados para ser apurado de onde partiu essa filmagem, se não foi do crime e tal que foi ocorrido, certo? Porque isso vai causar um grande dano à segurança pública, né? À segurança do Estado e à própria instituição policial militar. E todos concordaram, que era o delegado-geral, subcomandante, o secretário de segurança pública, tudo, até o veinho, coitado. E eles estavam certos, né? E eles estavam certos, tudo. E ele estava com o óculos baixo assim, segundo o relator, ele mexendo com a caneta assim, ele só olhou para todo mundo e falou assim, aquela voz meio rouca, ou vocês prendem todos eles ou eu destituo todos vocês. Hum! Adeus, né? É Romão Gomes. Entende? Aí naquela noite nós fomos... Desceram para o Romão. Descemos para o Romão. Aí a chegada no Romão foi épica. no dia...